A Miss é sinônimo de beleza, de simpatia e de elegância. A americana, que é um celeiro de beldades, ganhou destaque na final do Miss São Paulo com sua representante entre as três mais belas do estado. Agora, um concurso bastante acirrado elegeu Tainá Pereira como a nova Miss americana. Eu acredito que é muito importante divulgar a cidade, além das suas fronteiras. E a Miss é um belo cartão de visitas, com certeza. Então, o evento necessita um pouco mais de glamour, né? Então, reviver o evento, porque estava um pouco parado. Eu acho que é bacana, não só na noite social do município, mas principalmente para divulgar o município. Eu gostei muito, porque foi um sonho realizado, né? E eu acho que vai ser divertido. Deu bastante vir na barriga, mas foi uma delícia. Foi muito bom, foi uma sessão muito grandiosa para mim. Eu fiquei muito feliz, porque hoje eu posso dizer que valeu a pena todo o meu esforço que eu tive que fazer para entrar nesse concurso. Natália, você que tão bem representou a americana, como foi passar a faixa? Deu uma dorzinha no coração? Dá uma dorzinha no coração, né? Afinal, é o nome da nossa cidade que a representante vai levar. E eu só espero que ela represente com um coração grandioso, que eu tenho certeza que vai representar. E é isso. A sensação de ganhar um concurso tão grandioso desse é muito boa. Eu espero agora poder representar a americana, tanto com uma beleza, quanto culturalmente, socialmente. E representar ela no Miss São Paulo.